Fala, minha galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Ixi, o que que tocou aí? Galera, mais um dia se iniciando, beleza? Mais uma chance pra nós fazer melhor que os outros dias aí, certo? Tô bom, viu, galera? Ontem eu tava ruim da barriga, mano, mas voltamos, né? E me atrasou tudo! Ontem eu não tenho streamado, me atrasou tudo, tudo! Mas voltamos, beleza? Nossa, regata da Tia Lu! Que isso, Tadek? Respeita, mano! Pus uma regatinha pra ficar mais à vontade hoje aí com meus meninos, mano! Regatinha da Champion, mano! Né? Aquela clássica! Porra! Que mudaram no Graves? Mano, não tô sabendo, galera! Confesso que eu só tava de... De Verrinesg esses dias aí, né? Aí eu não vi nada de LoL, mano! Tô jogando agora, depois de 4 dias! Aumentou o crítico do Graves? Legal! A build do Graves agora é full crítico! Tá, deve ser arco escudo... Com até legume, né, mano? Se eu tiver contra muito dano... Deixa eu ver aqui, acho que até a morte aqui vai ser o Dream... Acho que eu vou pegar a secundária da botinha, hein, mano? Bora! Mano, vou fazer full clear, né, velho? É contra Ivory, né? Poderia gankar a seda ali, mas... Tô com a sensação que era pra eu estar dando cover pro bot, velho! Ó! Vamos ver! Tô muito com a sensação que era pra eu estar lá já, velho! Não, tá suave! O TF pegou visão ali... Beleza! Mano, era no sal? Mano, eu nem sou do sal, mano! Tipo assim, se eu for comer salada, né, igual eu como todo dia... Eu não ponho sal na salada, velho! Eu acho que é o lolzinho mesmo, tá ligado? Será que dá pra dar invas, rapaz, mano? Por que que eu tô com a sensação de que vai dar merda? Merda é o caralho, fi! Se aparecer aqui vai de caixote, viu, dog? Guard... Gostei da movimentação do TF... Tem galinha pra roubar, mas tem esse cara pra matar... Não uso o Q ainda, espera ele flashar pra usar o Q... Espera... Agora eu uso... Usei porque ele tava stunado, né? E aí, galera? É worth fazer isso, mano? É worth, sim ou não? E aí? Eu gosto de fazer esse tipo de coisa pelo desrespeito, mano! Isso aqui é desrespeito! Nós matamos o Django dos caras na T2 aos 3 minutos! Foda-se! Tá ligado, velho? Flacha pá embaixo da torre mesmo! Eu não tô nem aí, né? Eu achei o worth! Aqui em Goiânia aqui foi o worth, mano! Aqui em Goiânia aqui, né? Eu não sei em São Paulo, né? Agora... Acho que eu vou entrar na Django dele, velho! Eu sei que ele tá sem flash, ó! Nice! Ó, vamos ver se meu tempo de LOL é bom, hein, mano! O Wyvern vai aparecer daqui 5 segundos! Ah, não! Vai não, vai não, vai não! Ele só linkou esse aqui e foi embora, ó! Então, ele tá lá no top... Ou... Ah, não! Tá top! Bora lá! Acei flash ele, hein, mano! Encostou, morreu, fi! Vou pegar por cima pra não passar na visão que ele tá aqui! TF, só stunar! Coitado, mano! Coitado, velho! E ele já deixou o matinho nos golems dele! Eu vou pegar os matinhos dele, velho! Pô, galera! É pai! É quando você é Django e isso acontece, velho! É bem triste, assim, pra falar a real! Sinto sua dor, viu, Ivory! Tenho empatia por esse Ivory, viu, galera! Eu consigo sentir que tá doendo! Bom, se o Ivory vier top reto, esse dive vai dar merda! E o Vlad miou, velho! Tá bom, flash! Tá ótimo, tá ótimo, né? Pera aí, pera aí! Só deixa o like e o comentário logo abaixo! Aproveita e se inscreva! Cês já fez cocô hoje, velho? Ou tá meio duro ainda? Eita, porra, o pau tá torando aí! Tô fazendo agora! Já! Maneira, né, mano! Todo mundo caga, né? Isso é muito doida! Dei um R ali! Se o cara não caga, tem alguma coisa errada, né, mano? É pra continuar isso aqui? Eu faço a noite, ó! É, cuxique, né? Cronograma? Como é que é? Um cronograma? O meu é de manhã, né, velho? Pera aí, amigão! Todo dia pela manhã, oito ou nove! O meu é sete e meia, mano! Deu sete e meia! Hum, vai dar ruim isso aqui, hein, velho! Galera, esse tipo de gank aqui eu gosto muito, viu, velho? A gente não matou ninguém, mas nós tirou o wave dos caras, mandou pra base e pegamos duas barricadas, tá ligado? É o tipo de gank que eu gosto, velho! Vou fazer isso aqui só porque eu tenho um pressão bot, né, mano? Respondendo lá o Cryzinho, ó! Tô usando a pressão do bot a meu favor pra não é fazer o Drake, mano! Mid, eu não vou ter pressão porque o cara morreu, né? Mas como é uma Kalista, nós podemos pegar esse dragão à vontade, mano! Tá Aralto o cara ali se pá, hein, mano! Tá Aralto, tá lá! Dito e feito! Deixa meu time contestando! Eu vou pegar meu item porque eu tô com muito gold, velho! E vai dar merda aquilo ali, tá? Deixa eu correr pra lá que eu sei que vai dar merda, velho! Ah, mano, o Ivory vai fazer o Aralto, galera! Porém, mano, dá pra gente matar eles e não deixar ninguém pegar o Aralto, tá ligado? Tá aqui, mano, tá fazendo, ó! Terminou! Ai, ai, ai! Deixa eu não, deixa eu não bater! Ai, ai! Em vivo! Ah, o cara errou e o smite pegou, mano! Mas tá suave ó, galera! Porque ninguém pega o Aralto, tá ligado? Olha lá! Todo mundo morreu? Muito bom, hein, velho? Não sei se você é capaz, né, de lidar com esse desafio, mas eu lancei no ar daí! Será que eu só apertar um R e morre? Hum... Quase, hein, velho? Vai dar ruim isso aqui, tem um Vlad agora Peito ele ou não? Peito ele ou não? Peito Mano, olha o dano que o Ivory me devolveu E eu nem derrovi dano nele ainda É normal isso aqui, velho? Eu tô fraco? Mano, é pra eu flashar? Ah, tá Mano, que porra é essa? O Ivory quase me solou E o item dele é churélia Eu tenho o que? Arco escudo Que me dá life steal Dano, crítico Caralho, que doideira, velho O cara quase me matou Ó, o Vlad miou o mid, hein, velho Vai dar uma merda isso aqui, velho Eu vou, pelo menos, tentar sair vivo Bom dia, Marquinhos Desejo tudo de bom e do melhor Pra Twitter, por chat Amassa esse escudo de força Eu fui amassado nesse exato momento, filhão Vou saber que esse cara ia flashar Lucas, obrigado pelos 13 meses de sub Viu, meu lindo? Vou mandar um hashtag Preocupei, mano Que Vlad é esse, velho? Galera, vou fazer Um ability diferente Por causa desse Vlad, hein, mano Peguei a botinha de MR Por causa do Ivory Milho Tem um CC da Zer Da Zer Não, da Riven também Mas Vamos usar esse pouquinho De MR Que não muda muito Pro Vlad, né E eu ia fazer, mano A build de crítico lá Full, né Porém, agora eu acho Que eu vou adaptar Pra Cutelo, mano Olhando meu time aqui Nós já tem muito dano Saca? Principalmente por causa do Kennen ali, né, mano Então Eu vou fazer uma build Um pouquinho mais tank Agora, velho Depois eu faço crítico E não precisa pegar Todos os dragões Senão fudeu, viu, velho Hashtag Fiquei preocupado Com esse Vlad aí, velho Putsu, galera Acho que perdemos o jogo Botafé Dei meu máximo de dano No Vlad, mano Que é o mais forte deles Nice TFzão da massa Junto com o Kennenzinho É isso, velho Não fazer corta cura aí É loucura Pô, mano Mas Graves fazendo corta cura É meio paia, não, mano Ó, na minha opinião Quem tinha que fazer o corta cura Era o Kennen, hein, mano Kennen Rola corta cura Tipo o cara da daninhada, né Caralho Eu e o... Ah, eu digitou a mesma coisa No mesmo segundo, mano Que isso, velho É que eu falei Rola corta cura Ele falou Faz corta cura, né Acho que eu preferia fazer Full crítico, velho Mano, esse Kennen Esse Vlad pegou 7 kills Mas nem parece que ele tem Tanto item assim, velho Tipo, olha o Kennen O Kennen tá indo pro terceiro item O cara fez Mejai, né, velho Ah, não vou poder formar sapo, não Eu vou ter que usar Obrigado pelo resub Com nós aí também, viu, meu amigo Ou faz full crítico Ou faz full CDR, moleque Para de misturar Dedec, tô adaptando aqui, beleza? Favor, respeitar, né? Depois que o Vlad deu quadra lá Eu tô adaptando Nossa senhora Bom dia, Marquinhos Bom dia, Marquinhos Manda aquela rosinha aí Especial que acordei Hoje de chumei Sentindo meio pra baixo Mas entendo Que nem todos os dias São maravilhos Ah, normal Mas o Messi Fortalecendo-o Obrigado, Dev Eu sou o Gold Mas é porque só cai Nego ruim no meu time É, né? É sempre isso aí, né? Essa é a clássica, né? Sempre tem você no time Ah lá, por isso que o cara Só cai com o cara ruim, né, mano? Toda partida ele tá lá, né? É, sem querer farpar Que esse, tá afundado no Messi Igual o Yodinha? Mais ou menos, mano? Mais ou menos Porque eu loguei na minha conta hoje Eu vi que eu peguei GM, né? Se ganhar essa Ou o challenge tá logo ali Olha que eu tô chegando, hein, mano? Nossa, hashtag Tô com medo, velho Eu vou flashar nesse cara, velho Foda-se Aê Flasha no Vlad mesmo Porque ele é o mais forte Do time dos caras, né? Pode pegar o Blue aí TF se quiser Que isso é um cara responsa E gostei da Cal Barron, hein, mano? Gostei dessa Cal, mano Barron 20 min Vambora 500, você vê algum problema Em ser prata Há mais de 8 anos? 8 anos no prata, mano Não deu pra aprender nada, mano Tipo, não deu pra aprender, mano Nenhuma crocância, assim, é Pra você pelo menos pegar um platina Ó, vou esmaitar com 2k aí, mano A Calista faz o restante Ó, comando Ó a primeira do dia aí, galera O cara fica 4 dias sem jogar LOL Mas é FF20, olha lá Vambora A próxima aqui E Grey Vong parece que tá maneiro, hein, mano? Vocês deu pra sentir direito, né? Acho que o time Estef ganhou o jogo sozinho, velho Kennen também aqui agora Deixa eu ver aqui Olha lá, piroquinha 6.7 672 PDL E aí